Desde o dia 1º de setembro que a Polícia Rodoviária Federal trabalha numa operação que tem como foco os FIES que vão participar de Romarias. A repórter Sara Medeiros tem mais informações. Fala, Sarinha! Olá, Tiago. Boa tarde. Pois é, nós estamos aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal para falar sobre essa Operação Romaria 2016. Quem vai falar aqui com a gente é o Flávio Vasconcelos, que é o assessor de comunicação. Boa tarde, Flávio. A gente imagina falar em Romaria aqui em Sergipe, mas são muitos Romarios que saem daqui de Sergipe para essa Romaria lá em Juazeiro do Norte. Por isso essa preocupação, são nove estados que se envolvem nesse trabalho? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria principalmente com a Igreja, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, vem trabalhando desde maio para sensibilizar os romeiros dos perigos de que é viajar para uma romaria como essa lá em Juazeiro do Norte, cerca de 700 quilômetros de distância, saindo aqui de Aracaju, é apenas para que se tenha como referência, mas viajar na carroceria de um caminhão, por exemplo, ou num veículo que não apresente as mínimas condições de segurança, não tenha um cinto de segurança ou esteja quebrado, um sistema de iluminação ineficiente, pneus em péssimo estado de conservação. Para isso, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Igreja, a ANTT, vem trabalhando para inibir essa conduta que coloca em risco a vida dessas pessoas. Portanto, a Polícia Rodoviária Federal inicia essa operação nos nove estados do Nordeste, todos de maneira integrada, exatamente para isso, para preservar a vida daquelas pessoas que vão a esse evento religioso. Flávio, desde o mês de maio, vocês vêm visitando as igrejas, as igrejas católicas, fazendo esse trabalho de sensibilização e agora, de fato, começa a fiscalização. Perfeito. Nós estivemos em maio, lá na cidade de Juazeiro do Norte, conversamos com a igreja, no mês de junho voltamos, apresentamos qual seria esse planejamento e agora a gente começa a trabalhar de maneira integrada. E de que forma? Chegando no local, trabalhando na rodovia, evitando que já não comece sequer a viagem, porque imagine, depois de você ter rodado tantos quilômetros, algumas horas de viagem, é abordado pela Polícia Rodoviária Federal, está numa situação irregular, vai ter que aguardar via um veículo, em boas condições. Então, para evitar tudo isso, já na origem esse trabalho começa, para que aquele cidadão que vai lá ao município, a cidade de Juazeiro do Norte, ele vá e vá com segurança. E só para você ter uma ideia, essa preocupação lá não é atoa não. O ano passado, romeiros daqui de Sergipe se envolverem em um acidente grave em Pernambuco, quando estavam retornando para Sergipe. Inclusive, houve morte nesse acidente, né, Flávio? Pois é, a última romeira do ano passado, lá na cidade de Juazeiro, a romeira de Finados, só para que as pessoas tenham ideia, Juazeiro tem cerca de 250 mil habitantes. No período de romarias, lá chega a ter 2 milhões e meio de pessoas. Então, parte desses romeiros, eles voltavam lá da cidade de Juazeiro, em direção ao município de Carina, quando no município de Floresta, no estado de Pernambuco, o veículo em que elas eram transportadas, elas estavam na carroceria de um caminhão, ele se chocou com outro caminhão, essas pessoas foram arremessadas e quatro delas perderam suas vidas. Ou seja, eram transportadas de maneira irregular, sem as mínimas condições de segurança, e, infelizmente, suas vidas foram ceifadas. Flávio, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então, fica aí o alerta da Polícia Rodoviária Federal. Tiago? É isso mesmo, Sarinha, na estrada, todo cuidado é pouco.